Senhoras e senhores, a notícia foi estampada em todos os jornais. No dia do Exército, diante do quartel-general do próprio Exército em Brasília, Sua Excelência, o Presidente da República, somou-se neste domingo aos manifestantes que clamavam pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, tanto aos gritos e palavras de ordem como nos dizeres pintados em largas faixas. Com sua presença, o presidente avalizou outras aspirações ali expressas pelo grupo de manifestantes, tais como uma intervenção militar e um novo AI-5 para completar o pedido. Tudo é estranho e fora de foco neste episódio, Sr. Presidente. Não me refiro ao grupo de extremistas e aos seus pedidos extremados. É natural que portadores desse tipo de convicção ou ideologia reivindiquem a destruição da ordem democrática, posto que não são democratas. São fascistas que buscam a instauração de uma ordem fascista. Uma ordem como aquela que os italianos conheceram a partir de 1922, como que os alemães conheceram a partir de 1933. A mesma ordem, aliás, que os nossos bracinhas da Força Expedicionária Brasileira foram enviados à Europa para ajudar a combater e a derrotar. Como eu dizia, é natural que autoritários desejem implantar uma ordem autoritária. Mas não é natural que esses autoritários, que esses extremistas, tenham sido apoiados e secundados pelo próprio chefe do Executivo. Não, senhores deputados, não é natural este apoio do presidente aos que reivindicam a destruição da ordem democrática. É estranho este apoio. É, aliás, estranhíssimo. É como se o guardião da casa se aliasse aos assaltantes para roubar os moradores. E requer providências imediatas, providências urgentes de todos os que prezamos o regime democrático, o mandato popular e as instituições republicanas. Quero fazer isso, senhor presidente, fazendo a minha pequena parte, levando o meu grão de areia para a construção de uma trincheira da defesa da democracia, dizer, em meu próprio nome e no da agremiação trabalhista que aqui lideramos, que toda e qualquer iniciativa legal e lícita para afastar este cavaleiro da presidência, até mesmo por uma questão de higiene e de saúde pública, terá o nosso claro, patriótico e decidido apoio. Muito obrigado pela atenção.